Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, esse chapéu aqui galera Galera, esse item já está disponível agora, galera, com 8 mil cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Nós vamos entrar no mapa e eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Galera, então é o seguinte, você vai ter que matar o boss noob, chefe vaqueiro Pra mim é o ninja aqui, porque eu já tô avançado nesse jogo, beleza? Mas pra quem é novato, é o Yeti, e assim vai ser, dependendo da sua força Yeti, depois vem outro boss, outro boss, até chegar no último boss, beleza? Dependendo da sua força galera, esse jogo é assim, se você for muito forte, ele joga um boss à frente, beleza? Então galera, eu vim aqui matar o noob, mata o noob aqui, viu? Matou o noob galera, aí vocês vêm aqui, passa aqui, mas galera, tem que jogar bastante Galera, tem que jogar bastante, esse jogo faz-se jogar demais, você tá tentando ganhar um item aqui Eu ganho acho que 3 ou 4 item aqui, se eu não me engano, galera Tá sempre saindo item aqui, todo dia tá saindo item aqui nesse mapa, beleza? Aí você mata o vaqueiro aqui, beleza? Dá essas porradas nele Aí pra algumas pessoas vai ser o Yeti, galera Pra outras vão ser os próximos mapas, beleza? Depende da sua força, certo? Que nem o Yeti, é aqui, na neve, ó Aí você vinha ali e derrotaria o Yeti, beleza? Tem outras pessoas que vão ser esse boss Vai ser esse boss aqui dessa fase, vai ser aquele ali, tá vendo? O Tony Tem outras pessoas que vão ser o boss à frente Que vão ser esse aqui, beleza? Conforme a sua força, ele vai mudando Pra mim já é esse boss aqui, foi quando eu parei de jogar esse jogo, galera Porque eu achei que era muito difícil Não vale a pena, ó lá Eu tenho que chegar ali mais de 300 mil quase, ó Tô com 100 mil aqui, falta 300 lá Então demora Então vai demorar muito, tem 200 e pouco Então eu abandonei Eu tô ocupando esse negócio forte aqui, alto, galera Porque eu fiz isso aqui, ó Vocês estão vendo, ele tá achando que é meu dano? Não, é meu dano real, galera É que eu vim aqui, ó Deixa eu ver Acho que é aqui, deixa eu só dar uma olhada, galera Ó, tem a loja, galera, você compra as coisas aqui Ó, tem a marreta aqui, ó Eu acabei de comprar, esse aqui aumenta o seu dano em 200, é, 2 mil por cento, beleza? Eu sempre compro aqui pra ajudar no coisa aqui Pra aumentar Você coloca aqui, ó, em itens aqui Equipa aqui, beleza? Ó Equipa aqui, certo? Aí, você tem que vir aqui, ó Nesse aqui também é bom Você clica aqui, aumenta Às vezes aumenta a moeda Tá vendo? O meu já vai acabar É 10 minutos, certo? Aumenta e é bom Tem o poço, galera Eu acho que eu já passei Deixa eu ver Eu passei O poço acho que é pra cá Eu vou mostrar pra vocês Que você faz o desejo lá É bom Por quê? Aumenta o seu dano Certo? Mas você tem que ter diamante Aqui que você upa as suas ferramentas, ó As coisas que você pega Você vai upando aqui, tá vendo? Equipa esse aqui Eu ponho ali a 3 E upa Não vou upar, galera Porque senão vai Ó, que nem eu tenho 2 mil, 2 mil, 2 mil Eu vou perder Então tem que ter muito pra estar upando Aí pra mim não é vantagem Entendeu? Mas se você tiver bastante, você upa Vai ficando Azul Roxo Lendário E sanguinário Que é o vermelho Aí vai ter muito mais dano Beleza? Aí, galera Cadê? Aqui não é Aqui é o poço, galera Aqui também é bom você vir Se você tiver diamante Porque aumenta, ó Que nem eu joguei aqui, ó Tinha mil diamantes Que eu peguei Joguei Aumentou 99 de damage Deve ser de dano Beleza? Por isso que eu tô ganhando dano em dobro Aumentei aqui em gemas E aqui pet look Que é abrir os pets lá Tenho 48% de pegar pets lendários E aqui é vitórias Beleza? Então Essas coisas que você tem que fazer Pra tá tentando ganhar aí Entendeu? Mas vai demorar demais, galera Eu já desisti desse mapa Na moral Valeu, galera Então é isso Só uma explicação básica aí Mas todo mundo sabe como funciona esse mapa Vai ter que jogar um bocado, certo? Mas é aí, galera Quem for tentar Boa sorte, galera Os links vão estar tudo aí na descrição do vídeo Comentário fixado, beleza? Meu Discord tá na descrição Entra lá, galera Que lá você não vai perder mais nenhum vídeo Bote, notifica na hora, beleza? Meu canal secundário tá aí Canal da Lê Entra lá também no canal Se inscreve lá no meu canal Que eu vou fazer live lá Futuramente Entra no meu grupo também Que quem tá no meu grupo E for sortudo Vai dar bom pra pessoa, galera Na live Na live Beleza? Galera, então é isso E galera Faz esse espaço aí Que é o quê? Se inscrever Deixar um like maneiro Entendeu? Ativa o sininho Comenta Compartilha Que aí você me ajuda E o YouTube vai ver que você gostou E vai mandar os próximos vídeos Valeu, galera Eu vou nessa Pui, adiós E tchau E tchau E tchau E tchau